Opa, tudo bem? Nos vídeos dessa semana a gente vai desenvolver uma aplicação. A gente fez um gerador de galeria de imagens um tempo atrás e tal. O pessoal elogiou bastante nos comentários e tudo. E como a gente está para lançar o treinamento de otimização de sites, então eu queria falar desse assunto aqui. A gente vai fazer uma ferramenta que vai ajudar quem precisar otimizar sites. Vá você fazer o treinamento ou não, tá? Mesmo que você não vá fazer o treinamento, eu acho que vai ser útil, que é, a gente vai fazer aqui uma ferramenta para interpretar arquivos RAR. Quer ver? Olha só, deixa eu te mostrar como é isso. Deixa eu abrir um site aqui. O site da Vizy, por exemplo. Muito bem. Vamos abrir aqui a linha do Chrome, Network. Vou ligar aqui o Disable Cache. Olha que legal, que interessante. Vamos dar um F5. E isso aqui gerou para mim esses dados aqui, que são os dados. O que o site carregou, em que momento, quais foram todos os arquivos. Tem tudo aqui, né? A aba de Network. Muito bom. Se eu clico com o botão direito aqui, Uma das opções que eu tenho é Save as RAR with Content. Salvar como RAR com o conteúdo. Se eu salvar isso aqui, vou botar no Desktop aqui. Muito bom. E aí, dá uma olhada agora. Eu tenho um arquivo aqui que tem 952K. O que é esse arquivo? É um arquivo RAR. E eu vou editá-lo no VI. Você vai ver, olha só. O arquivo RAR é um arquivo JSON. Então, isso é muito comum, cara. É muito comum hoje em dia que você tem um arquivo com uma extensão qualquer. E se você ignorar a extensão e tentar abrir esse arquivo, você vai ver que por dentro ele é, sei lá, um JSON. Ou, por exemplo, um arquivo zipado. É bem comum também. Então, isso acontece o tempo todo. Por exemplo, arquivos do LibreOffice. Olha só, vamos lá. Vou abrir um aqui qualquer. Vamos lá. Writer. LibreOffice Writer. Carregando. Vou escrever aqui, hello. E vou salvar esse arquivo na área de trabalho como hello. Está salvo. E ele é um ODT, ok? Extensão do LibreOffice, né? Muito bem. Eu vou copiar hello.odt como hello.zip. Vou aumentar a fonte aqui por causa da galera do celular, né? Eu não sei se ele é zipado com uma pasta ou se estreia aqui mesmo. Então, eu vou criar a pasta antes que eu faça besteira. Unzip. Hello.zip. E olha aí, olha só. Isso aqui é o meu arquivo do LibreOffice, tá? Vou remover o hello.zip. E veja aqui, eu tenho, por exemplo, um XML chamado content, ok? Que tem aqui, tá, minificado e tal, mas ele tem aqui todo o conteúdo. Por exemplo, a minha palavra hello está aqui no meio, olha só. Está num parágrafo com estilo P1 e tal. Eu vou modificar aqui para você ver. Hello world. World. Pá, aí. Muito bom. Zip menos R. Acho que nem precisa, né? Zip hello.zip asterisco. Muito bom. Agora, olha só. Eu vou renomear hello.zip para hello.odt e vou tentar abrir. Está lá, hello world, ok? Reclamou de alguma coisa ali que estava corrompida, não sei o que e tal, mas está aí, o meu arquivo está funcionando, tá? Então, esse é o tipo de coisa que, cara, a gente sempre acha, quando a gente está longe disso, que mexer com extensões determinadas de arquivos de determinados programas é um negócio super complexo e tal. Mas, cara, dá uma olhada, tá? Muita gente que está desenvolvendo programas está escolhendo padrões abertos para fazer os seus formatos porque é bom para ele mesmo, para fazer um negócio que seja fácil de o programa dele ler. Então, fica muito fácil de você fazer um programa que leia, tá? Os documentos do Office, as versões mais novas do Office, são a mesma coisa que isso aqui. Não o mesmo formato, é outro XML lá dentro, com outra especificação, mas é um arquivo zip com XML dentro. Então, é muito, muito fácil mesmo, tá? E também, um negócio que você tem que saber é que muitos softwares hoje em dia aceitam abrir arquivos de uma maneira meio que independente da extensão. Então, quer ver? Deixa eu te mostrar um truque aqui, olha só. Eu vou pegar um arquivo qualquer aqui. Eu vou pegar esse aqui, olha só. Pode ser. Muito bom. Vamos salvar isso aqui. Salvar como? Somente HTML. Então, eu vou mover isso aqui de Responsible Mobile Vise HTML para R.ODT. Vamos ver se funciona com o ODT. Eu acho que... Aí, abriu. Demorou um segundinho e tal. Tem todos os vínculos que tinham no HTML, está mostrando os erros aí e tal, mas ele abriu. Está vendo? Ele abriu o HTML como um ODT. Então, isso aqui é um truque que é bastante útil. Eu podia fazer a mesma coisa e chamar de DOC, tá? E aí... Cara, olha esse truque. Vou chamar de R.Doc. Vou mandar abrir. Ele vai reclamar também, mostrar um monte de erro e tal, porque estou usando um HTML bastante complexo. Se você montar um HTML simples... Isso aqui fica bem mais simples. Está ali, está vendo? Como o meu HTML é complexo, ele mostrou um monte de erro lá no começo. Mas, simplesmente, abriu um arquivo, tá? Então, se você quiser, por exemplo... Ah, puxa... Eu tinha... Meu cliente pediu para eu gerar um arquivo DOC para ele e tal. Se você precisa de uma formatação específica para isso e tal, você pode usar um gerador de DOC. E tem um monte por aí. Um monte de gente que fez isso que a gente vai fazer com o RAR durante essa semana. Que é ler o formato, entender e fazer um gerador e tal. Agora, se você precisa gerar um DOC simples, é só um texto ali. Ele fala, ah, não, bota texto ali no meu DOC mesmo. Está pronto. Você pode gerar um HTML para ele, tá? Então... Olha esse HTML. Ok? Coisa mais simples que eu consigo escrever em HTML aqui, né? Super, super simples. Vou mover para t.doc. Vou mandar abrir. E olha aí. Está vendo? Ok? Então, nem sempre você precisa de um gerador de um formato específico, tá? Às vezes, faz o teste. Vê se o seu programa de destino simplesmente funciona com uma gambiarrinha dessa aqui. Ok? Então, no nosso caso aqui, a gente vai ler esse formato de arquivo aqui. Que é um formato que, no fim das contas, ele é um JSON. E aí, a primeira coisa que a gente vai fazer é tentar abrir isso aqui em alguma coisa que não seja um editor de código, né? Alguma coisa que seja mais fácil de inspecionar o JSON. Então, eu vou fazer assim, olha só. Copiar. Vise com br.rar. Vise com br.html. Vou editar. E vou fazer assim, script. Data igual. Barra script. Será que isso funciona? Vamos ver. Eu abro esse arquivo e não, não funcionou. Olha só. Ele deu algum erro lá no meio. Então, o ideal é eu fazer um script aqui que vai simplesmente ler o outro. Desse jeito aqui. Quer ver? Ah, tem um jeito aqui. Acho que é até mais simples. Eu ia fazer um, escrever um Ajax aqui e tal, mas acho que tem um outro jeito. Vou copiar também esse mesmo arquivo RAR pra JS. Vou editá-lo. Vamos ver se assim funciona. Aí, muito bem. Não deu nenhum erro aqui no console, né? Então, se eu vier aqui agora e mandar imprimir data, eu vou ter um objeto. E com esse objeto eu tenho um jeito. Vamos aumentar a fonte aqui pra galera do celular acompanhar. E aqui nesse objeto eu consigo ver as entries. Olha aí que legal. E posso ver em cada uma aqui que propriedades eu tenho, o valor. Um jeito fácil de eu inspecionar o JSON sem muito trabalho, tá? Pra eu entender o que fazer. Bom, então é isso. O desafio tá lançado. A gente vai construir esse interpretador de RAR, né? No vídeo de amanhã a gente começa a escrever código Python pra ler o RAR e transformar isso num formato legível por seres humanos, beleza? Até amanhã. E pra não perder o vídeo de amanhã, você sabe, né? Você pode aí clicar no se inscrever. Se você já é inscrito, clicar no sininho pra receber notificações, beleza? Valeu!